Vejo em seus olhos A dor vai embora, já pode cantar Então seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora, não há tristeza Onde Jesus mora, não há jovem Onde Jesus mora, só existe alegria A gente canta todo dia É feliz que tem Jesus no coração Onde Jesus mora, não há tristeza Onde Jesus mora, não há jovem Onde Jesus mora, só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração